Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu sem você eu não aguento E por meu coração eu tenho a solução Te encontro em minha projeção Minha projeção Eu sou assim Mas tô sentindo Eu abraço É como se parte de mim De onde estás o meu lugar Tô sozinho Mas com a minha mente eu posso te enxergar E mesmo quando estou de onde eu posso te tocar E esse é o meu do que não reconhecer É invisível, mas pra mim é só Parece estilo de vida pra te enxergar Pode parecer loucura, mas é natural Pra mim Se eu não posso te ter eu te perdoe Sem você que eu não aguento E por meu coração eu tenho a solução Te encontro em minha projeção Se eu não posso te ter eu te perdoe E por meu coração eu tenho a solução E por meu coração eu tenho a solução E por meu coração eu tenho a solução É o meu coração eu tenho a solução Ó TRO